Oi gente, aqui é Regina. Nesta quiche linguiça de frango com milho, você vai aprender a congelar e descongelar passo a passo. E no final do vídeo tem uma planilha com sugestão de preço de venda. Vem fazer comigo! Pessoal, esta receita é da massa tradicional. Na tela final deste vídeo, você vai encontrar uma pequena playlist contendo a massa com fubá e também a massa com batata doce, caso você queira trocar de massa. Tá legal? Estes são os ingredientes do recheio. É bem simples de fazer. Vamos lá! Em uma frigideira, frite a linguiça com um fio de azeite, por aproximadamente 20 minutos, em fogo alto. Neste ponto, acrescente a cebola, o milho e os pimentões, mexendo por mais 10 minutos. Apague o fogo e acerte o sal e a pimenta. Deixe esfriar e vamos rechear. Já vai pré-aquecendo o forno a 200 graus. Pessoal, a massa já esfriou, né? Então vamos lá! O recheio também já esfriou. Coloque o recheio na massa, pré-assada, e vamos preparar o creme. Junte o creme de leite com os ovos, sal e noz moscada. Misturando até ficar homogêneo. E despeje por cima do recheio. O forno está pré-aquecido a 200 graus? Então, bora para o forno. Assar por 23 minutos. Agora vamos para o passo a passo do congelamento e descongelamento. Nesta explicação, a quiche apresentada é de alho poró, tá legal? Primeiramente, espere esfriar a quiche para fazer o pré-congelamento. Que também é chamado de congelamento em aberto. Que consiste em embalar a quiche fria no saco plástico e levar ao freezer por 2 horas. O objetivo, gente, é de enrijecer para ser embalado com plástico filme e levar ao congelamento definitivo. O plástico filme que eu utilizei, nesta demonstração, era de espessura grossa. Se você utilizar a bobina menor com espessura mais fina, acrescente mais 2 voltas. Colocar a etiqueta com sabor e validade de 3 meses. Agora vamos para o descongelamento. A melhor forma de descongelar é no forno pré-aquecido a 200 graus, dentro da forma ou na assadeira. Quando o forno tiver atingido a temperatura, retire a quiche do freezer, elimine o plástico filme e coloque a quiche em uma assadeira, levando ao forno na grelha do meio, por aproximadamente 30 minutos. Confirme espetando um palito no centro da quiche. Não deixe passar do tempo para o recheio não ressecar. Gente, a adição do pimentão nesta quiche deixou com um delicioso gostinho de cachorro quente. Hum, muito bom! A quiche pode ser servida quente ou em temperatura ambiente. Agora é só saborear. Bom apetite! Peraí que não acabou não! A seguir tem a planilha com a ficha técnica com sugestão de preço para venda. A explicação está no card acima, mas qualquer dúvida deixe nos comentários. E também deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, me diga o motivo. E se puder, compartilhe para o crescimento do canal. Agradeço a companhia. Até o próximo encontro. Um beijo grande!